Pronto, já saiu do Arte na área e hoje eu estou aqui para resolver exercícios com você sobre fatoração. O título aqui está Fatoração Combinada, por quê? Porque você vai usar mais de um caso de fatoração. Roda a vinheta aí, vem comigo! Dá só uma olhada neste primeiro exemplo. Eu tenho aqui 8x² menos 72. Observe, a primeira pergunta que você faz é, tem alguma coisa que se repete em tudo? Tem, o número 8. Observe que aqui eu posso escrever 8, abriu parênteses, x² menos 72, dividido por 8. Vai dar 9, ou você lembra da tabuada. 8 vezes 9 é igual a 32. Agora, ainda dá para fatorar. Olha para onde eu quero que você enxergue. Enxergue aqui, x² menos 9 é uma diferença entre dois quadrados. Você que é meu aluno sabe que aqui na diferença entre dois quadrados, eu faço uma brincadeira, desenho um óculos quadradinho assim, que é para você lembrar que esse óculos enxerga diferente. Ele enxerga a raiz e ele enxerga mais ou menos, ele enxerga a raiz do quê? Do x² e do 9. Então, ele enxerga x, ele enxerga 3. Então, diferença entre dois quadrados, a do a do, a do, diferença entre quadrados, o 8. E aqui fica x mais 3, x menos 3. Pronto! Terminei a fatoração. Eu faço um e você faz outro. Pausou o vídeo e resolve isso daqui. Pausou? Eu tenho certeza que pausou. Vai, então vem aqui, vamos conferir a resolução Observe que é o 5 que se repete Então, 5, abriu parênteses, sobrou lá, x quadrado Menos 125, dividido por 5, é 25 Observe aqui dentro, novamente, que você tem uma diferença entre dois quadrados Olha lá, brincadeira, desenha o óculos do Sr. Frederiksen O óculos enxerga diferente, ele enxerga a raiz, a raiz de x quadrado, a raiz de 25 Ele enxerga x, ele enxerga 5 Ele enxerga mais ou menos, é o produto da soma pela diferença 5 Que multiplica x mais 5, x menos 5, beleza? Vem pra cá, olha esse caso de faturação Primeira pergunta, existe alguma coisa que se repete em tudo? Observe com carinho, e tá escrito aqui, a tabuada do 2 Tá bom, então vai, vem comigo Igual 2, abriu parênteses, o que sobrou? x quadrado menos o 12, é 2 vezes 6 Então, sobra o 6 aqui, o x, o 18, é 2 vezes 9 Maravilha, olha lá, beleza? Tranquilo? Aí você vai fazer pergunta pro exercício Ainda dá pra fatorar? Olha pra cá Eu tenho 1, 2, 3 Eu tenho um trinômio Ah, será que é o TQP? Será? Vem cá Trinômio quadrado perfeito Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem cá, TQP Trinômio quadrado perfeito Beleza? Então vai, ó Como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? Tira a raiz do primeiro, x Tira a raiz do último, 3 Trinômio quadrado Então vou colocar um quadrado E faz o teste, ó Usa esse 2zinho aqui mesmo pra fazer o teste, né? 2 vezes 3 vai dar 6 6x, tá? Ó, deu do miolo Ó o meu do miolo O sinal é negativo Aqui é negativo A fatoração desse trinômio é 2 Abriu parênteses X menos 3 Elevado ao quadrado Tá beleza? Tá beleza Vem cá Pausa o vídeo Resolve isso aqui pra mim, ó Pausou? Então vem cá Acompanha a resolução Observe que aqui, ó É tudo múltiplo de 3, né? 4 mais 2 é 6 6 é múltiplo de 3 É divisível por 3 Ó, 4 com 8 vai dar 12 12 é um múltiplo do número 3 E ele é divisível por 3 Então olha só Aqui é o 3 que se repete, ó Igual a 3 Abriu parênteses E sobrou x quadrado mais Porque aqui é mais 24x dividido por 3 vai dar 8 8x mais 48 dividido por 3 vai dar 16 Então aqui mais 16 Beleza! Olha aqui dentro Ó, trinômio Verifique se é o TQP De trinômio quadrado Perfeito Então vai, ó Como é que fica aqui? 3 Abriu parênteses Tira a raiz do primeiro x Tira a raiz do último 4 Trinômio quadrado Eleva ao quadrado 2 vezes 4 8 Vezes x 8x Deu do miolo O sinal é positivo x mais 4 Tudo isso Elevado ao quadrado Agora, aguenta aí Que eu vou colocar Mais 4 exemplos De fatoração combinada Dá aquele seu print E já já eu volto Agora, senhoras e senhores Observem que nem tudo são flores Olha só Aqui é o número 5 que se repete Beleza! É um trinômio E eu tenho 5 que se repete Eu vou colocar o 5 em evidência 5 Abriu parênteses Sobrou x elevado ao quadrado Mais 35 dividido por 5 Vai dar 7 Mais 60 dividido por 5 Opa! Falta um x aqui Vai dar 12 Beleza! Aí você olhou o exemplo anterior Você vai falar assim É trinômio quadrado perfeito Eita! Só que a hora que você olha Não é não Então qual é o caso de fatoração? Lembra comigo? Aquele caso De soma E produto É! Eu tenho que pensar Em dois números Que somados Dá 7 Né? E dois números Que multiplicado Dá 12 Quais são esses números? 4 e 3 4 mais 3 Olha só Um rascunho aqui pra você Soma Né? Dois números Que somados Tem que dar Mais 7 Casa de fatoração Soma e produto Dois números Que multiplicados Vai dar o que? Mais 12 Quais são esses números? 4 Pensa primeiro na multiplicação 4 vezes 3 é 12 4 mais 3 É 7 Então aqui pessoal É o caso de fatoração Soma e produto Vai ficar bem apertadinho Mas vai caber aqui É bom que você tenha Esse rascunho Você tenha esse raciocínio Então aqui ó É o 5 Abri o parênteses O que que vai ficar? X mais 4 Que multiplica X mais 3 Essa daqui é a forma fatorada Pausa o vídeo E tenta fazer este daqui Nesse mesmo estilo Do anterior Beleza Pausou Então vem cá ó Aqui você observa Que é o número 2 Que se repete 2 Abri o parênteses X quadrado Mais 3X Menos 10 De novo Não é um trinômio Quadrado perfeito É um trinômio Mas é aquele caso De soma e produto Então olha esse miolo Dois números que Somados Dá mais 3 É mais 3 E multiplicado Dá menos 10 Pensa sempre ó No produto tá Que hora que você pensa no produto Fica mais fácil O raciocínio Então aqui Soma mais 3 E o produto Vamos lá Igual a menos 10 Tá Olha só 5 vezes 2 Vai dar 10 Olha 5 vezes 2 Vai dar 10 5 mais 2 Vai dar 7 E a soma tem que dar 3 Ah tá E se fosse 5 Menos 2 5 menos 2 Dá 3 positivo 5 vezes menos 2 Vai dar menos 10 Então os números Então os números São 5 E menos 2 Tá Então vai Como é que fica a fatoração Aqui ó Igual a 2 Abri o parênteses X mais 5 Abri o parênteses X menos 2 X menos 2 Tá lá Beleza Tranquilo Apareceu aí Observe comigo agora Esses dois últimos exemplos Tá Primeiro você faz a pergunta Se existe alguma coisa Que você repete em tudo Existe É o número 5 Então vamos lá Igual a 5 Abri o parênteses Sobrou 6 XZ Mais 2 XW Mais 3 YZ Mais YW Beleza Agora você olha O parênteses Dentro do parênteses Eu consigo fatorar Aquela fatoração Que eu costumo chamar Metadinha Metadinha Por agrupamento Tá Eu vou fatorar esse grupo Depois desse grupo Então vem cá O 5 continua lá fora Vou abrir parênteses Vai se repetir Tanto o número 2 Quanto o X Por que 2? O 6 é 2 vezes 3 Então vou colocar o 2X aqui Abri o parênteses 2 vezes quanto dá 6? 3 Então sobrou o 3 e o Z Mais o W Legal Agora dá uma olhada pra cá O que sobra O que se repete aqui É o Y Então mais Copia o Y Abri o parênteses Sobrou o 3Z Sobrou o 3Z Mais o W Legal? Legal Aí continua Deixa eu fechar o parênteses aqui Outro parênteses Que é esse primeiro aqui Continua se repetindo Aqui dentro É o 3Z mais W Que se repete Então vai lá dentro do parênteses Eu vou copiar esse 5 Aqui que está fora E copia o que se repete 3Z mais W Abri o parênteses Copia o que sobrou 2X mais Y 2X mais Y Beleza? Agora aquele caso Que você já sabe Pausa o vídeo E tenta resolver Vem cá Pausou Acompanha a solução É tudo múltiplo de 3 3 Abri o parênteses Sobrou o que? 2X Mais 8 Porque 8 vezes 3 É 24 Mais 3XY Mais 12 36 Dividido por 3 É 12 12Y Olha dentro do parênteses E fatora Por agrupamento Aqui o que se repete É o número 2 Beleza? Então vai ficar igual 3 Abri o parênteses 2 X Mais 4 Porque 2 vezes 4 É 8 Legal Agora você olha aqui O que se repete Deixa eu ver É o Y E o 3 Porque aqui 3 vezes 4 Dá 12 Então é 3Y Mais 3Y Vou abrir parênteses Vai sobrar X X Mais 4 Vamos arrumar o mais X Aqui que for Aparecendo o mais X Mais 4 Beleza? Beleza Continua repetindo O que? O X Mais 4 Continua repetindo Dentro do parênteses Então a resposta final Então a resposta final Vai ficar 3 Copia o que se repete Que é um X Mais 4 Vou abrir parênteses 2 Mais 3Y 2 Mais 3Y Olha Vê se dá pra fatorar Não dá mais Aproveita Dá aquele seu print Maroto Se você não foi inscrito No canal Já se inscreva No canal Deixe seu like Compartilhe o canal Do Proof José Duarte Com a galera Beleza? Eu acredito No seu potencial Tamo junto E vamos que vamos Amor